O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da palavra de Jesus Cristo, Senhor do vulcão, glória a vós Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Azuléia, entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a salvação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fundo do teu ventre. Como posso obedecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua salvação chegou, aos meus ouvintes a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe cometerá. Palavra da salvação, glória a vós Senhor.